Você está navegando na internet. De repente, encontra algo que chama sua atenção. Inserido no conteúdo, você nota um link da Boo Box. Você clica no link. E a Boo Box abre uma nova dimensão, com recomendações pessoais do autor do site. Você confere as sugestões e escolhe uma descrição. Caso a compra seja finalizada, o autor do site é recompensado por oferecer conteúdo de qualidade e marketing inteligente. Boo Box. Marketing relevante.